E aí meus bruxos, beleza? Aqui é o Harry Potter e a gente vai pra mais um episódio do nosso Você Escolhe o Time e galera, desculpa pela burrice que eu fiz no último episódio aí Eu pedi pra vocês indicar os emblemas do nosso time pra próxima temporada E eu esqueci de colocar os emblemas, até comentei com a galera ali nos comentários do último vídeo Caraca, eu comentei com a galera nos comentários do último vídeo, meu Deus, mas enfim, vamos lá Eu até falei pra galera ali nos comentários que eu peguei e deixei pra fazer isso no final da edição E eu acabei esquecendo, eu sempre assisto vídeo antes de subir Só que normalmente quando eu tô falando aqui com vocês agora, eu boto ele pra tocar Só que eu já vou editando ele no YouTube, então eu não vi que tava assim os emblemas Então foi mal mesmo galera, já vamos começar esse episódio de hoje aí ó Aparecendo os emblemas na tela, hoje eu tenho certeza que eu vou colocar Porque eu vou fazer isso logo no início da edição, já printei, já editei tudo bonitinho É só jogar eles pra dentro da edição, então eles estão aparecendo aí na tela nesse momento Votem em um desses emblemas E além dos emblemas galera, nesse episódio então vocês vão indicar o nosso lateral esquerdo O nosso lateral direito Vão votar no emblema e vão indicar nos uniformes que vocês querem que venham pra votação aí no próximo episódio Então sem querer eu acabei deixando muita coisa pra gente indicar nesse episódio Então não esquecendo lateral direito, lateral esquerdo, a votação de um dos quatro emblemas E aí a indicação dos uniformes, a indicação é livre porque a votação vai acontecer no próximo episódio, beleza? Agora galera, quem é que vocês indicaram no último episódio pra ser os nossos meias? Vocês indicaram aí o Marquisio e o Naigolan No Marquisio eu paguei aí 8.500 coins e o Naigolan saiu de graça porque eu tirei ele num pack Daqueles que a gente não pode vender o jogador, né? Então eu tenho ele parado aí no meu clube O Naigolan saiu de graça porque eu já tinha ele Teve muita gente falando que preferia o Marquisio como volante e tudo mais Só que como vocês votaram nele, por sinal ele foi o meia mais votado Ele teve 8 votos, se não me engano o Naigolan 5 E o outro agora eu não me lembro Não, o Naigolan teve 6 e teve outro que ficou com 5 Mas o Marquisio foi o mais votado, então vai ter que ficar como meia aí galera Vocês sabem que eu levo muito em consideração a opinião que vocês me dão Só que é o seguinte, a série é feita baseada em votos Se a maioria votou pro Marquisio ser meio campo Ele vai cair aí na posição Mas agora chega de enrolação Vamos lá pegar aquele nosso elenco alemão Que eu ainda não acertei com ele E ir pras nossas duas partidinhas de hoje Tentando aí o título da sexta divisão Tá aí galera, primeiro adversário do vídeo de hoje Vem com um belo time da Barclays aí Tem Molasier pela ponta esquerda Magui, nunca me lembro como é que eles falam o nome dele direitinho Mas eu acho que é assim pela meia direita Eriksen ali no meio, remi no ataque Lembrando que a gente tá sem o Ticharito aí nessa partida Vocês lembram que eu perdi a cabeça com o meu último adversário aí do último episódio E acabei expulsando o Ticharito Então a gente vai com o Jonas aí como atacante E o Lukaku tá no banco de reservas Bola com o Rodrigues Rodrigues pra cima da marcação Boa bola do Rodrigues Agora com o Gundogan Tinha lá no glue Fez o rolinho na entrada da área Foi pro chute Bateu pra fora Caraca Pensei que ele ia soltar um belo petardo ali de esquerda Acabou mandando a bola direto pra rua Luiz Gustavo Pressionando o Eriksen O Eriksen conseguiu o passe Olha o Coleman Tentando a bola lá no meio da área Gundogan de um lado Pro outro conseguiu tirar de lá Rodrigues Não, não Saiu jogando errado, Rodrigues Aí, Luiz Gustavo Ah, de novo Vamos tirar essa bola daí, meu time Vamos tirar essa bola daí Mileno fez a defesa no segundo tempo Ele marcou Tá aí Agora que eu vi que meu adversário Tá com o microfone aberto, galera Vou ter que fechar isso aqui rapidão Pra botar a velocidade, Shirley Vamos ver o que a gente pode aprontar Fez o rolinho Fez de novo Opa, olha a finta ali pra cima da marcação, hein Vamos lá, Shirley Faz alguma coisa bonita aí, meu querido Vamos lá Tinha lá no glue Trouxe a bola pra dentro Foi pro chute O goleiro dele fez boa defesa Vai ficar com o Jonas, hein Do Jonas pro Shirley Ah não, Gundogan Tu tá de sacanagem Tu tirou a bola do Shirley, cara Vamos lá Gundogan Bola no Jonas Passou por todo mundo Jogou com o Luiz Gustavo lá atrás Luiz Gustavo tem espaço pro chute fora da área Foi pro chute check Fez a defesa Mas não segurou, hein Aí o Shirley fez merda, né, cara Vamos ver essa cobrança do nosso adversário Boa A cobrança tá lá dentro Aí, galera Nossa senhora Ele chegou duas vezes até agora, pessoal Só que as duas vezes que ele chegou Ele chegou e guardou Ele chegou a primeira vez Deu sorte, digamos assim Até na primeira vez E agora Nossa, cobrança de falta Perfeita Com o Eriksen Realmente Muito boa a cobrança do nosso adversário 2x0 Vamos ver Remy carregando a bola Invadiu a área Foi pro chute O goleiro fez a defesa E quase que ele consegue um gol No rebote de novo Vamos lá Vamos tirar essa bola daí Caraca, mano Todo mundo deixou essa bola passar Não dá pra acreditar, velho 3x0 Vamos lá Os Gustavo recebeu a bola aqui na frente Ele tem gente lá na ponta, hein Fez o rolinho Abriu o espaço Procurou o espaço Não conseguiu Sobrou com o Pise aqui atrás Vamos pro chute fora da área Pise Bola no travessão Bom chute agora do Pise Pise carregou a bola Tem o Thaliska no meio, hein Thaliska recebeu Foi pro chute Bola na trave Vamos, Jonas Tem que guardar Tem que guardar Bola na trave de novo, mano Não devia ter soltado o petardo Sem ângulo ali Boa chegada do Sócrates Tem que vir o zagueirão Pra resolver as coisas aqui Fazer a bola enfiada, hein Olha só, mano Esse time tem que ter o zagueiro Pra resolver as coisas E ainda assim A gente bateu em cima do goleirão Aí, galera Final de partida E, mano Tô me irritando com esse time mesmo, cara Tá muito lento pra fazer domínio e passe, cara Não tô conseguindo me acertar com essa equipe Acho que vai ser uma temporada bem difícil Porque agora a gente tem dois jogos Precisando de um empate pro acesso E aí mais uma vitória pro título Dá pra levar o título ainda Mas eu vou ter que botar a cabeça muito no lugar Pra jogar com essa equipe Por sinal, eu acho que é a primeira goleada Que a gente sofre aí, galera Só que, olha só O Peter Cech Goleiro adversário Foi o melhor em campo A gente tem o Luiz Gustavo aí Como o nosso melhor jogador Por milagre Não sei como é que isso foi acontecer Vamos dar uma olhadinha lá nas estatísticas Rapidão Deixa eu avançar aqui Vamos ver como é que foi a partida aqui A gente chutou oito vezes Cinco vezes certa 52% de posse de bola E 83% de precisão no passe Ou seja A gente tá tentando jogar, galera A gente tá tentando fazer o nosso trabalho A gente tá tendo mais posse que o adversário Ele teve mais precisão no passe que a gente agora A gente chutou mais vezes Só que estatísticas não nesse jogo, né, galera O cara chegou menos que a gente E conseguiu guardar três vezes Então, realmente, a gente não tá se acertando A gente tá tentando jogar o nosso futebol Só que tá sendo bem difícil Tanto é que a nossa primeira goleada Sou Fabulosa FC Também porque o nosso adversário Com o microfone aberto eu não consegui fechar Vou mandar avançar aqui E ver como é que tá a nossa classificação Tá aí prevendo só o acesso A gente vai tentar o título ainda Nos próximos dois jogos Hoje a gente tem mais um Vou mandar avançar aqui E já volto com vocês aí rapidão Tá aí, galera Nosso segundo adversário do vídeo de hoje Vem de novo com o time da Barclays Se eu não me engano A mesma formação que o nosso primeiro adversário Eu só espero que a gente não sofra de novo Como a gente sofreu aí E acabe tomando mais uma derrota Mas ele tá com um bom time ali Ele tá com o Tio Rê e Ramírez ali No meio Ele tá com o Eriksen de novo Tá com um bom elenco A gente tá com o Ticharito de volta em campo Infelizmente Eu espero que ele não abra o microfone aí Porque eu não consegui resolver lá o problema da páreo Os Gustavo Bola no Ticharito Ticharito parou de um lado pro outro Olha o Belarabia aqui, hein Belarabia recebeu Foi pro chute Começamos bem Começamos pressionando agora Aos dois minutos A gente já tem uma boa finalização a gol Botar essa bola lá na marca do pênalti Botar essa bola na marca do pênalti Olha o Sócrates de cabeça Vamos lá, Shirley Essa é tua Era o Ticharito que tava ali Belarabia chegou tomando encontrão Vamos dizer que a falta é deles Vamos ver, hein A gente tá lá no glue Na cobrança Ver o que que essa fera aqui pode aprontar Eu acho que foi muito forte Na verdade não Bom chute do Tchalaroglu Tá lá Feito Que cobrança dessa fera aí, galera O cara realmente pega muito bem na bola Eu passei um pouquinho a barrinha do meio ali Eu pensei que essa bola aí é muito forte Mas ela caiu com perfeição no ângulo Nossa, o cara cobra muito bem em falta mesmo 1x0 Ai, eu tô pegando sorte com esses meus adversários, hein Olha o que que a fera tá fazendo Ah, que raiva disso aí Ah, olha só, cara É incrível, mano Como é que pode Eu deixo o cara brincar lá atrás E na jogada seguinte Eu sempre acabo deixando ele passar Do jeito que ele bem entende Olha a subida do nosso adversário Procura espaço pra jogar Conseguiu botar a bola aqui na ponta Mas foi muito forte, hein Nossa, foi muito forte Ele conseguiu chegar Vamos lá Opa, cruzamento Ô, Leno, tu tá louco, Leno Olha que saída ridícula, rapaz Pelo amor de Deus Tem três zagueiros ali pra brigar com o jogador Ninguém faz nada E o goleiro me sai desse jeito ridículo, velho Ridículo Ele simplesmente saiu e ficou olhando a bola Ele não pulou Ele não fez nada Um a um Titi Arito Tem o Carridio lá na frente, hein Carridio Recebeu bem a bola Carridio Foi pra finta E abriu espaço Foi pro chute E colocado Meu Deus do céu, cara Nada dá certo nesse time Tá aí, galera Final desse jogo Pelo menos a gente conseguiu garantir o empate Nossa senhora, mano Tá muito xarope mesmo De fazer os jogos com esse time Eu realmente não sei o que tá acontecendo Tá sendo muito erro de passe O jogador domina a bola Quando eu penso, beleza Vou poder fazer a jogada Simplesmente ele dá um toque pro nada Sabe? Não tô falando que ele toca Faz um passe Mas ele pega e dá uma condução de bola Pra puta que o pariu Menos pra onde eu quero Que ele faça a condução Realmente tô muito irritado jogando com esse time E tô chorando mesmo Porque eu não tô conseguindo ganhar Tô pagando uma de bebezão chorão aqui agora Vamos lá Lennon melhor em campo Garantiu um empate Pro outro lado o Stecklenburg também Jogou bastante Segurou mais chutes Eu acho que o Lennon Vamos conferir agora Nas fatísticas Pra ver se eu não tô mentindo A gente finalizou oito vezes Cinco certas A gente teve apenas 45% da aposta de bola Tá sendo um saco de manter a aposta de bola com esse time Porque ele simplesmente, como eu falei Tá muito lento no domínio Então eu que gosto de jogar tocando a bola Eu toco a bola pro jogador Teve uma hora ali Não vou botar isso na edição Mas sabe o que que é ser? Uma bola onde o Rodrigues tinha acho que 10 metros de distância De um jogador que tava perto dele E ele esticou a perna pra dominar a bola A bola vindo fraquinha Tranquilo pra perto dele Não tinha ninguém correndo em direção a ele E ele conseguiu perder o domínio da bola Tem muito jogador fazendo isso que tá me irritando demais A nossa precisão no passe é 80% Ainda assim a gente tá conseguindo manter uma precisão no passe Eu não entendo como que isso tá acontecendo Posse de bola a gente já falou Nosso adversário teve 83% de posse de bola E chutou 4 Apenas duas certas E ainda conseguiu guardar uma E conseguir o empate Pelo menos com esse empate galera A gente garantiu aí o acesso Agora a gente tem um próximo jogo Pra tentar o título Então a gente ainda pode tentar o título Dessa divisão E eu não gostaria mesmo De perder aí De pular né A gente ganhou todos os títulos até agora Não gostaria mesmo de não levar O caneco da sexta divisão Galera Esse vídeo vai ficando por aqui Desculpa mais uma vez Por tá terminando o episódio reclamando demais Mas é que esse time tá realmente muito foda de jogar Tá complicado mesmo Mas galera Como eu ia dizendo O vídeo vai ficando por aqui Se você não é inscrito Inscreva-se pra poder acompanhar todo o meu conteúdo Se vocês gostaram Deixa um like Pra poder ajudar aí na divulgação E no crescimento do canal Fica aqui o meu Muito obrigado por vocês que assistiram E até a próxima Tchau, tchau